Boa noite, Canta Natal! Boa noite, Rio de Janeiro! Eu quero dizer pra vocês que o Rio de Janeiro pertence a quem? Maravilhoso, né? Cidade maravilhosa, o nosso Deus é maravilhoso, é assim o nome do nosso Salvador. Maravilhoso! Daí então é que vem o nome da cidade maravilhosa, eu acho que foi isso, né? Deve ter sido. Bom, meu nome é Dalton Fernandes, eu sou ministro de música também, sou presidente da Associação dos Músicos de Batista Carioca e é muito bom ouvir vocês aqui, nós gostaríamos que o Teatro Municipal estivesse aqui conosco e já está sendo feito o convite pra eles. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um corista, eu sou vocês grandemente, tá bom? E o que vocês estiverem fazendo à noite é tudo porque o Senhor trouxe vocês para fazer isso, fazer isso, tá bom? E façam todo o coração porque Ele merece, tá bom? Vou chamar o Pastor Paulo, vai orar então, Pastor Paulo, é pastor da Igreja Batista Madureira, pastor nosso, o pastor dos músicos, muito querido nosso, tem nos abraçado e recepcionado, a gente com muito carinho, Pastor, obrigado, e ele depois vai trazer uma palavra pra nós, pra todos nós. Bom, Pastor, então vá lá e vamos iniciar o nosso musical de Natal. Já é boa noite, boa noite povo da cidade do Rio de Janeiro, povo fluminense também que está aqui, moradores de rua, turistas, sejam todos bem-vindos a esta celebração de Natal dos músicos batistas, das igrejas batistas, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um evento que acontece já há 20 anos, aqui em nossa cidade, já faz parte do calendário da cidade, são pessoas voluntárias que deixaram seus compromissos, se envolvem durante vários dias, ensaios, para cantar aqui as músicas do Natal, que nos fazem lembrar o nascimento de Jesus. Dezembro, sem dúvida alguma, é o mês mais importante do ano, e nós estamos aqui para lembrar para a nossa sociedade carioca, que Jesus nasceu, é Natal, Feliz Natal. Nós vamos orar, e eu queria convidar todos que me ouvem nesse momento, aqueles que nos assistem, a fazermos juntos uma oração ensinada por Jesus, que Ele nos mostra o Seu amor, a oração do Pai Nosso. E eu queria então que você orasse comigo neste momento, dando abertura a esse Canta Natal 2023, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, uma oração que une todo o mundo, não importa a sua religião, a sua crença, a sua fé, você conhece esta oração, e quero convidar você a orar juntos a oração do Pai Nosso. Oramos. Pai Nosso, que está no céu, santo e ligado seja o Teu nome, venha a nós o nosso leito, seja feita a força e a vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá ilusão, perdoai as nossas imensas, assim como nós perdoamos a mão de Deus do Pai Nosso. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos cantar o Natal. Feliz 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 Natal. A CIDADE NO BRASIL 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 LUMILOSOS A CIDADE NO BRASIL LUMILOS LUMILOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL